Ao todo foram dois meses de paralisação. Nesse período, os trabalhadores dos Correios reivindicavam melhoria nas condições de trabalho, tais como adicional de 30%, 70% de férias, além de ajuda de custo para os filhos. Termos que entraram no acordo para que os profissionais voltassem aos trabalhos. Desde o início da paralisação parcial, os Correios colocaram em prática um plano de continuidade de negócios, que estabelece ações de continuidade para amenizar eventuais impactos à população. A volta ao serviço foi uma determinação do Tribunal Superior do Trabalho e empregados de todo o Brasil. Algo que, por aqui, não agradou a categoria. Tiraram muitos benefícios nossos, que a nossa briga maior era justamente a parte financeira. Foi a mais afetada. Então, o salário já era defasado e agora ficou bem complexo. Aí, eu acho que eles vão lançar um PDV agora, né? Da forma que eles tiraram esses benefícios, vai ficar praticamente assim, inviável a pessoa. Por exemplo, eu já tenho mais de 22 anos de empresa com um salário que foi tirado mais ou menos R$ 1.300 do meu salário. Então, a gente vai ver, eu vou fazer um balanço nesses próximos 12 meses aí. Eu acredito que boa parte vai se desligar, né? Principalmente o pessoal mais antigo, né? Que já estão na expectativa desse PDV e... Acho que vai ser isso, né? Vamos ver o que vai acontecer daí pra frente. Mas foi um corte bem considerável. Mais de 40%. Principalmente o meu salário, né? Foi mais de 40%. Eu fiz as contas, então... Complicou. Então, a gente vai ver aí, vamos dar uma estudada aí pra ver o que é que faz mais na frente. As ações de retorno ao trabalho continuarão a ser empregadas, até que as entregas sejam normalizadas. É, agora a gente vai ver o que é que a empresa vai passar pra gente, vai traçar uma estratégia, né? Porque no julgamento de ontem, né? Ficou pra gente pagar metade dos dias parado com o trabalho, né? E o outro vai ser descontado, né? E aí, acho que a partir de amanhã já tem um... Como é de praxe, né? Já tem uma estratégia aí pra trabalhar o final de semana aí, o pessoal que esteve afastado no movimento. E é isso aí, vida que segue, né? Enquanto isso, a movimentação, tanto dentro da agência quanto no setor que faz a entrega, parece normal. Eu cheguei há pouco, né? E já dei uma olhada... É... Não tá tanto quanto no início do movimento, né? Eles trouxeram o pessoal de fora, né? E trabalharam os finais de semana. Então, tá tanto, né? Aí volta mais eu e o outro carteiro que estava também, né? Eu acredito que 10, 12 dias, né? Se a gente trabalhar o final de semana, já normaliza, né? 10, 12 dias, né? Se também o efetivo que estava trabalhando também continuar. Ninguém sabe como é que vai proceder, né?